Foi preso nessa quarta-feira o homem suspeito de cometer diversos roubos nos últimos dias na região, né? Entre os crimes está o caso de um motociclista baleado no rosto durante a tentativa de roubo na BR-381, próxima a Selibra, no Vale do Aço. A Gisele Ferreira está de volta para contar isso para a gente, né Gisele? Ô Nico, olha só, este homem de 20 anos, ele estava sendo procurado pela polícia desde o início da semana, depois que ele atirou contra um motociclista que seguia pela BR-381, próxima a Selibra, para tentar roubar a moto deste motociclista, né? O motociclista foi baleado, encontra-se internado inclusive, só que olha só, o autor do crime, ele desistiu ali no momento de roubar a moto dele. E depois ele tentou também roubar um outro carro, ele inclusive atirou também neste veículo, a bala acertou o banco do motorista, o motorista não se feriu, depois disso ele também, ele roubou uma picape, perdeu o controle do veículo, capotou e fugiu. Então ele estava sendo procurado pela polícia militar, inclusive com a ajuda de militares de governador Valadares, também com o helicóptero da PM, ele estava sendo procurado aqui pela região e foi preso então, nesta quarta-feira, no Distrito de Perpétuo Socorro, em Belo Oriente, onde ele estava escondido desde então. Olha, segundo a polícia, o jovem acabou confessando todos esses crimes que eu relatei aqui e disse também que praticou um outro roubo no dia 28 do mês passado. Nico, olha só, o interessante desta ocorrência, o que chama a atenção, inclusive, desta ocorrência, é que este homem ficou preso até abril deste ano por outros crimes cometidos, mas teve a prisão preventiva revogada pela justiça. Agora preso, ele foi novamente encaminhado ao sistema prisional. Nico? É, e continuou praticando os crimes, né? É complicado, complicado, Gisele, a pessoa não se recupera, nosso sistema tem que ser melhorado demais, demais. Obrigado, Gisele Ferreira!